Boa pessoal, hoje quarta-feira né, mais um relato aí pro canal Não Tenha Vícios né, agradecendo a rapaziada toda que tá com a gente né, mais um relato trazendo dela, Renata, Renata mora no Piauí Ela mandou um relato pra mim ontem né, e ela perdeu mais de 110 mil reais no jogo do tigrinho, vamos lá né Me chamo Renata, o jogo do tigrinho destruiu a minha vida, quase tentei suicídio, eu apostava dia e noite E meu nome hoje está sujo, cheio de dívidas Tenho dívidas com vários bancos, todo mundo me falava que eu estava viciada Eu não acreditava que estava viciada nesse tipo de jogo, pois nunca fui viciada em nada Já cheguei a ficar três dias sem dormir galera, olha só o que a Renata falou né Já chegou a ficar três dias sem dormir apostando no jogo do tigrinho, o nome está sujo E ela está toda endividada, está toda cagada literalmente né E ela já chegou a ficar também três dias sem comer, só apostando no famoso jogo do tigrinho, que é um cassino online Teve um dia que peguei da conta do meu marido, olha só o que ela falou galera Quatro mil reais para colocar na plataforma E ele descobriu, perdi os quatro mil reais, hoje estou oito meses limpa, fiz um voto com o criador Estou indo para a igreja e nunca mais apostarei nesse submundo aí das apostas online viu É isso que ela está falando galera, nunca mais ela apostará no jogo do tigrinho né O jogo que está aí destruindo famílias né cara, destruindo muita gente né Então a galera que está aí ó, sai já né cara Galera, deixe o comentário, mande esse vídeo para ajudar outras pessoas, vocês não vão me ajudar né Eu quero que esse vídeo chegue para conscientizar você que está nesse exato momento viciado no jogo do tigrinho Saia desse submundo agora em apostas esportivas também online né E esse famoso jogo de tigrinho que está tirando muitas vidas Beleza? Quero que vocês aí se conscientizem de sair dessa droga digital online, beleza? Que Deus possa abençoar todos vocês E em breve estaremos voltando com lives ao vivo no canal Não tenha vícios em apostas online